Fala aí galerinha do YouTube, tamo aqui com o meu filho, cadê? Ó, bota aqui, ó doido, só deu certo Calma, vamos Vamos correr já, vamos começar E a sei lá como comer a gente daqui? Sei lá também, é dentista Dentista maluco aqui, velho Nossa, que é bem longe, é bem longe Ah, você tem que conversar com ele Ah, já sei Ah, eu achei a chave Aham, tem que pegar a chave Mas eu tô sentando O que que eu faço aqui? Ah, peguei Pegou? Ah, pegaram a 10 horas aqui, velho Vamos, galera Morre Tá bom Morre, né? Muita, né? Entrei Cadê aqui, bicho? Ah, você fez eu morrer Gente, volta esse vídeo aí pra vocês Vê Dentadura Dentadura de velho Tô na dentadura de velho Morri na dentadura de velho Você pisou na dentadura de velho e morreu? Uhum Como assim, velho? Aqui também tem a dentadura de velho Eu já tô chegando aqui Eita Dentadura de velho Dentadura de velho Dentadura de velho Dentadura de velho E ele tá lá falando Ô, galera É, o que eu esqueci de falar pra vocês mesmo É, se inscreve no canal dele aí Eu vou deixar aí na descrição Deixa o like pra ajudar muito A gente Tá? Também Deixa o like no meu canal lá Se inscreve Ah, se inscreve lá no canal dele É O nome do canal é Eu vou deixar ali na descrição E aí, bora Calma, BR É, calma, BR Eu ia deixar na descrição Mas você já falou Eu tenho que pisar aqui, velho Eu não morri Eu pisei na escorre Mas morri Corre Ai, tá atrás do livro Essa aqui é muito difícil Você já tá aqui? Tô E daqui, velho Como que vai daqui? Eu tava na dentadura de velho Mas eu não tô mais Xiii Que daqui? Ah, fui Ah, era por aqui, velho Eu nem vi Opa, é o azul É o roxo Por que sempre É desses daqui E o do meio Sempre assim, velho Pera Eu não sei porquê É essa daqui, ó Ah, é o roxo Peraí, não Peraí Eu tava pensando É o roxo Onde que eu voltei, velho? Porque você voltou aí, doido Peraí Antes que eu volto Não é Gente, ele voltou lá Não sei aonde Ó Será que tem que pegar? Tô chegando Tá aqui, será? Tá aqui Oi Oi, aqui Bugado Oxi Oxi Gente, o que aconteceu aqui? Eu vou reiniciar, gente Reiniciar Calma, tá lá pra trás ainda Oxi, ele saiu do jogo aí, galera Não vai dar pra entrar Não vai ter que ir só eu mesmo Se eu não entendo em sua sala Não Será que é isso aqui? Não Eu não sei se é isso, galera Exame isso Ó, é nessa sala Isso eu sei É nessa sala Mas eu não sei aonde Será que é pulando a janela? Não é, galera Não é Subir no armário aqui Não é, gente? Será que tem que apertar todos os botões? Meu Deus do céu Oxi Eu não sei o que eu fiz lá Vou pegar isso Que eu não sei o que é Ó Eu já não passei isso? Não Eu não passei daqui nem uma hora, gente Meu Deus, hein Gente, eu me perdi tudo aqui É aqui, ó Vem aqui 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 Ali eu já peguei um negócio Que tinha Ah, não é aqui Aqui E aqui Não é nessa porta Não é dentro da caneca Não é dentro da caneca Não é em lugar nenhum Será que é aqui? É, só pode Ó, consegui, hein Demorou muito Mas eu consegui Como que vai isso daqui? Ó Sei lá Não entendi Ah, não pode parar de desencostar aqui Não pode Meu Deus O trem Gente, eu só vou conseguir passar daqui amanhã Vem, como que eu passei daqui? Deixa aí nos comentários Não entendi nada aqui Eu acho que eu entendi Não entendi nada Não entendi nada Quer dizer Ó, eu só sei que pode pisar no azul Féu 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 Ah, não, azul Ó Isso não foi Ah, entendi Agora entendi Vem, velho Vem, bugou tudo aqui Não dá pra passar 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 Não tá entendendo nada Jogo Não dá pra passar, não Tem que dar pra sair daqui Meu Deus Meu Deus Galera Não dá pra passar Ah, olha aqui Eu tentando lá Passando o negócio lá Agora que eu fui reparar nisso Sai aqui Não sei se tem alguma coisa aqui Tem O que é isso? Meu amigo Não deu fim aqui É por lá Não só pode, né? Gente E vou fazer isso Será que sobe em cima do armário? É Entendi Não é O que é isso? É O que é isso? O pior é que tem que ver É doido, é médico Tá assistindo Televisão O médico tá dormindo Dormindo, tá assistindo Que hora que eu vou conseguir aqui? Sobe por aqui Desceu Não dá Não dá Não deu galera Será que é aqui? Não é É que eu voltei por aqui Ah, eu acho que agora dá Eu acho Acho que não foi porque Porque Eu não peguei a moeda Mesmo assim não dá Não dá Não dá Não dá daqui ó gente não deu pra mim começar não deu pra mim negociar aqui mas quando eu descobri isso aqui eu volto a trazer mais pra vocês falou e fui vou desligar o vídeo aqui aí eu vou trazer outra parte aqui trazendo isso aqui tentando passar eu vou treinar muito pra tentar passar isso daqui mas eu acho que é por aqui na gaveta minha última tentativa pra me encerrar o vídeo ó se eu não me engano é por aqui não é tem que reiniciar o vídeo tentando não é isso não sei acho que tem falou e fui depois eu começo pra vocês de novo agora não agora não não é isso agora não é isso agora não é isso Obrigado.